Música 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 Onde você está perto? Estou na África Onde vocês estão na África Música Bom dia meu povo Olha o nosso estacionamento ai Meu Deus do céu Amanheceu Peguei a viola Que loucura A noite inteira A galera Mas eu não saí direito Porque eu acordei Era umas uma hora da manha mais ou menos Fiquei até umas três acordada Perdi o som, fiquei um pouco no telefone e tal Mas eu juro pra vocês, assim Não é que tinha alguém cantando, passando, cantando Durante um período Tipo assim, sei lá, uns Dez, quinze minutos Um, dois, três, assim Em cada canto, uma voz de homem Começa a cantar muito alto Durante esse tempo, assim Um pavarote lá, Bibiata Aí daqui a pouco para Aí daqui a pouco começa de novo É, mas nas marcações aqui que a gente tem Em todos os lugares, a gente tem duas coisas aqui Que estão permanentes, uma as pessoas falando Das pessoas pedindo dinheiro e tentando Cobrar coisas que não tem que ser cobradas E a segunda coisa que tá todo mundo marcando É isso, é barulho à noite De gente gritando, gente fazendo racha Também, fazendo guris Gritando Então é isso, depende de lugar Vamos lá, vamos sair Mas você sabe que a gente tá Ainda bem cedo, sabe Porque tá batendo sol Solzão já Vamos lá Lá estamos nós nos corredorzinhos Eu vim aqui, na verdade Pra ver se eu consigo encontrar um banheiro Tô precisando fazer o number two Mas complicado, tudo fechado, gente Mas vamos lá Aí, aventura A gente vim pra cá dar uma volta também Ai, como é que tá Os lugarzinhos agora todos fechados Só tá eu aqui caminhando Acho que as portas aqui Eu tô vendo que a gente não consegue nem ver Porque eles botam as coisas, né Os arados, as roupas Mas são todas de madeiras E todas novinhas, né Que legal assim também de dia, né Parece que a gente tá passando Num storage, né Num lugar onde guarda coisas Mas não, as ruas são estreitas E é que eles usam embaixo Só pra lojas mesmo E as casas tão em cima Achei o banheirinho aberto aqui, ó Tem um cara ali As pessoas tão limpando aqui A tela tá bem limpa Tá bem limpa mesmo Só que aqui, depois que tu faz Não tem papel Ô meu Deus O que é agora? Eu usei ali Daí eu fui dar pra ele Que eu vou dar 10 vezes a mais Ele vai oferecer o banheiro certo Ah, more More toilet Ah Muito obrigado E bem-vindos, senhor Obrigado Ele tava cobrando 2 dirhams ali Pra usar o banheiro Eu paguei, eu usei o banheiro e tal Mas quando eu fui pagar Eu fui dar 10 dirhams Pra dar uns 5 pila pra ele ali Ele tava cuidando, tava tudo tão limpinho Aí ele falou assim Se fosse pra pagar por isso Eu usava esse banheiro Daí tinha um outro banheiro bom Foi esquisito Mas funcionou Ele me deu papel ali também Tá vendo elas fazendo esse pãozinho aqui? Tá vendo elas fazendo esse pãozinho aqui? Inglês, espanhol Não Inglês Um e um Obrigado Olha aqui gente Ela tá fazendo Parece uma panqueca de ovo aqui Parece um pãozinho doce Tá vendo? Ela tá preparando aqui Uma manteiga Acho que ela vai passar o mel ali Então fui ao banheiro E aí consegui gastar Aqui na verdade seria 2 dirham Então seria 1 real E aqui agora eu gastei 10 dirham Que seria como 5 reais Os dois pãezinhos inteiros com mel Tá bem pesado isso aqui E tá quentinho Sabe aquele pãozinho feito na hora? Nossa, muito delicioso Isso aqui a gente viu em todos os lugares Que a gente já tava caminhando aqui Durante ontem lá Mas eu falei Vou deixar pra tomar no café Vou dar pra boa assim Duas coisas Uma que a gente percebeu já Que aqui As coisas estão vindo Ontem o lanche que a gente comprou E agora aqui eu já olhei também Eles estão vindo embalados Igual quando a gente comprava lá Lá naquela região da Argentina Nesse rolê antes de vir pra cá Que a gente fez ali de novo A região de Purmamarca Tio Cara Que a gente compra as coisas Vindo num pedaço de papel Tipo papel de pão assim Aqui também A segunda vez Um papelão assim né Tem duas coisas É o mesmo os dois? Não Petinho É um café da manhã Tem que ter variedade Mesmo o café Faltou o café Ah é verdade né Parece bem gorduroso Eu acho que um é salgado E um é doce Eu acho Eu não sei também Nossa tá bem gorduroso Pera aí A gente pega um papel toalha Que vai deixando fazer sujeira Achei que era pra limpar bunda Esqueci de avisar também Ele deu papel toalha Pra usar no banheiro Ele não tinha papel higiênico Meu Deus Como é que ele vai Sai pra cagar E não leva papel Gente Nossa Panqueca com mel Panqueca Mas tem mais coisa dentro A minha lequinha aqui ó Olha aí Ah é mel então Não era gordura Ah os dois são doces então Só que um é de ovo E o outro deve ser um pãozinho então Cheira de panquequinha mesmo Tipo aquela massinha Acho que é um ovinho assim né É mas ela é meio folhada a massa parece É verdade Olha ali a massinha Como é do tal lateral Meio folhadinha ó É meio folhadinha Tem tipo uma margarina aqui Ah agora você viu tudo Meio duro Meio borrachudo Minha mãe fazia isso aqui pra eu comer Quando eu era criança Nossa memória afetiva Sério? Mas era borrachudo também A tua mãe? Mas aí eu explico o porquê Quando a minha mãe fazia pão Porque a minha mãe Ela tinha aula Ela fazia pão caseiro em casa Quando a gente era criança Ela fazia dois pãozões E sobrava a massinha Aí ela abria bem aquela massinha assim E fritava na frigideira A massinha frita assim Aí ela jogava também açúcar Canela, mel, margarina O que tivesse E jogava em cima E tem exatamente o gosto daquilo Como ele não tem fermento E aquele lá no caso Não deixava o fermento crescer Era feito na hora assim Não é a mesma coisa Entidamente Porque aqui realmente Tá meio folhadinho Mas tem o gosto daquilo Ai é simples Mas é muito gostoso isso Hum Meio borrachudo Hum, mas é gostoso Ai que loucão Próximo Quanto custou? Cinco de rã Cada um Dois e cinquenta Mais ou menos cada um Muito bom, hein? Muito bom, hein? Nossa Também é duro Mais duro ainda Tá parecendo um pão De farinha De mandioca Assim, dura Ele é mais durão Secão assim É tipo um pão Com fubazão Fubazão milho Não dá pra identificar direito Mas parece de milho Assim Só que ele é bem duro Bem seco Assim Chapado Feito chapado Ele é menos doce Que aquele Assim Tá com menos mel Menos recheio Ó É Diferente Esse aqui eu compraria de novo Esse aqui não tá ruim Mas eu não compraria de novo Ok, faz parte Vamos nós Avançando aqui Por Tanger A gente Vamos ver se a gente consegue Fazer uma troca de óleo E tal Ih, ali Já uma parada policial Aqui Acho que eles estão Fazendo ali Olha só Verificação de velocidade Aqui Parece que é bem É bem comum aqui Fazer verificação De velocidade Tá Então Por isso que as pessoas Andam mais devagar Vamos entrar aqui E vamos ver se a gente consegue Mas cidade e zona Gente Olha aí Olha quanto prédio Cidade e zona Saímos ali da zona Dos prédios A gente tá chegando aqui Mas olha como é arborizado Aqui, né gente Que bonito assim, né Olha ali Concessionária da Toyota E aí Será que vão Aceitar mexer no Zé Só trocar uma linha Acho que vão, né Acho que não vai dar nada Toyota do Marroqui Oi 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 Eu falo inglês? Não é muito bem Eu entendo Eu tenho uma Toyota brasileira Eu preciso de uma mudança de óleo Ok Podemos fazer isso com você? Sim Podemos usar O que é isso? O que é isso? Meu cara é em países O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oi Olá E aí ele ficava A gente tentando ali Mas por mim Cadê eu pra entender Eu tava pedindo uma troca básica E tal Mas ele não conseguia fazer hoje Ele conseguia só fazer daqui a dois dias Aí nesse sentido A gente tá indo lá Pra uma cidade lá Principal Onde é que a gente vai passar um pouco mais de tempo lá A gente vai pegar um lugarzinho de novo Pra parar, pra trabalhar E aí então eu deixo pra fazer isso lá Eu imaginei que não conseguiria fazer direto Geralmente é difícil, né No mesmo dia Isso, então Ainda mais nas autorizadas Porque era Toyota, Toyota mesmo Às vezes mecânica normal até faz Mas nas autorizadas Geralmente tem que agendar e tal Mas tudo bem Continua com isso Eles faziam Eles faziam Ele olhou o carro e falou Mas ele reconheceu o carro? Sim, sim Só não tinha data e horário mesmo Que bom Isso é bom Muito bom Ele não reconheceu o carro Por isso que ele tava olhando embaixo do carro uma hora Ele tava olhando pra ver se tipo Não, é o mesmo carro Ele olhou e falou É o mesmo carro O casca é diferente, mas Coraçãozinho é mesmo A gente tá procurando um supermercado Mas passando aqui Olha o que a gente falou, gente Não tem lixo nas ruas, tá vendo? Não sei o que vocês tão vendo branquinho As folhinhas da árvore ali que caiu Olha aí Nas casas aqui em volta Não tem lixo, gente Não tem lixo mesmo Olha a lombadinha Meu Deus, quanto tempo que a gente não vê uma lombadinha, meu povo Aqui, calma, aqui na lombadinha Gente Olha Olha o party, gente Olha o party, gente Olha o party Olha o party aqui Vamos ver os preços do Marrocos, então Chegamos aqui no mercado A gente tem dois mercados principais Que o Abaxinha a gente viu Um é o Carrefour E o outro é esse aqui, que é o Marjane É um supermercado daqueles que tem tudão dentro, sabe? Vamos ver A gente consegue perder umas horas Assim, a bastante Gente do céu Mas eu acho que é tipo um shoppingzão aqui também Tá vendo? Um shopping center Mas ele ainda tá fechado A gente tá bem cedo Tá bom, meu povo Estamos tomando um baile aqui Mas eu acho que é legal a gente já falar Lembra que a gente falou pra você sobre o cartão e tal? Olha aqui, a gente acabou de vir na Marroca Telecom Que a gente tinha comprado um chip só lá A gente devia ter comprado tudo lá já, tá? Porque esse é mais fácil Mas o que eu falei, uns 10, 20 reais A gente pagou 25 só no chip Que foi? 10 reais 10 o chip Mas o que aconteceu A gente não passa cartão, tá? A gente sacou aquele um pouquinho de dinheiro e tal Que achando Mas nem aqui estavam aceitando cartão Eles precisam de pagar a única máquina que aceitaria cartão Tá estragada É, na verdade aceita cartão pra fazer recarga na máquina dos potentes Que tava estragada Vamos ver se vai aceitar aqui no mercado Senão a gente não tem nem dinheiro pra comprar Mas é que vai aceitar Mas é que vocês estão entendendo que não é que não tá aceitando cartão Não, não Eles não Só querem dinheiro Tem que pagar em dinheiro Rapaziada Pensa no mercado gigante Parece o Walmartão da vida, né, Pedro? Um pouco de tudo, gente Ô, louco Olha os joguinhos de copo aqui, gente Que tal, hein? Olha, bonito, né, garoto? Inxalá Inxalá Muito ouro Olha aí, 99 de an O joguinho de copo Então 50 pila, assim A gente vai fazer por meio, tá? Metade 5 pila Um pouquinho mais, sempre Um pouquinho mais que a metade Mas vai, 50 reais, 55 Copinho de requeijão de ouro Inxalá, né, Pedro? Olha aí Com uma bebidinha dentro, já É engraçado que eles põem o chá, ó Olha como é tradicional Tão tradicional o chá Que a caixa tem o desenho de chá A hortelã, ah, não é hortelã É hortelã, ó Só que nós tínhamos bem mais hortelã Nossa, tava delícia aquele chá Olha aqui, ó O servidorzinho, ó Eu vi as pessoas servindo assim Às vezes tu pede o chá E eles blam com esse trocinho aqui A gente deve experimentar Rapaz do céu E agora, só pelas plantinhas Que tu sabe que é alguma coisa de oliva Porque o nome aqui, meu amigo Vai, foca nele ali, tio Só sabe só que a coisa é pelo azeite de oliva ali, ó Porque senão, pelo nome aqui Meu amigo Uma broca Aí, vinte e cinco reais o azeitinho de oliva Aqui, ó Atlas Olha, eu acho que a gente não sabe, né Mas, ó Concentrado, cem por cento Meu Deus do céu Olha aqui, rapaziada Cinquenta centavos Vinagre de... Olha aqui Vinagre de mesa coloral Meu Deus do céu Parece aqueles negocinhos que a gente chupava quando era... Então, mas parece aquele negocinho que a gente chupava quando era criança Não tinha um suquinho que você tomava, que era um carrinho, um negocinho Que era uns cinquenta centavos Aqui é vinagre Olha que doideira, gente Meu, barato isso aqui, tá? Cinquenta centavos O que que é cinquenta centavos hoje em dia? Nada Um real o pacotinho do sal, quinhentas gramas Dois reais o quilo Uhum Olha o cuscuz marroquino A gente ainda vai comer Cuscuz mayone, cuscuz marroquino Quatorze Então, sete reais um pacote aí de um quilo Arroz aqui, dez reais o quilo, ó Dezenove aqui, o arroz mais barrado Olha os molhos aí, rapaziada Daí aqui, andalose, acho que isso aqui é tarrinho Ketchup do Tom Ketchup do Tom Nossa, Tom engenho aqui, né? Pica Romy Pica Romy Aqui a gente tem que cuidar, rapaziada Porque às vezes a gente pega uns desse aqui E não é ketchup, é catsup Igual a gente já viu A mayonesia é o Jerry, ó A mayonesia é o Jerry, o Tom e o Jerry, rapaziada Meu Deus do céu Harisha Harisha Radija, Radija O ketchup aqui a gente tem um de doze reais Que é o maiorzinho aqui, que parece ser o melhor, tá? Que é esse aqui E a gente tem uns mais simples aqui Metade do preço do doze A gente tá com medo de ser catsup Mas é que como esse aqui tá doze reais Tá bem? As pessoas não vão saber o que é catsup Catsup é que quando a gente começou a entrar nos países lá da Bolívia, do Peru Eles começavam a ter catsup Que não era ketchup Era um negócio, um molho vermelho horrível Parece uma gelatina com sabor de ketchup A gente vai arriscar primeiro nesses Vamos arriscar no catsup Vai por melhor É Porque a gente já tem muitas experiências de coisas simples e muito boas Macarrão aqui, o PN6 A gente deve tá uns três reais Então quinhentos ml aqui Quinhentas gramas de macarrão O bom também é que o molho de tomate você compra por nome Tipo, tem o Aisha Aí Aí também tem o Soraya Soraya E aí tem o Dahlia Vai lá e compra um Dahlia pra mim, menina Quando a mãe sai de casa Olha, aqui tá Aisha Aí atrás tá em árabe Nossa Olha que legal escrito em árabe ali, né, gato? Uma azuleta destilizada É, então Faz aí, ó Quanto é que tá no Brasil aí Comenta aí pra gente, rapaziada Deve tá uns 16 reais aqui o leite condensado Tá nesse clé mesmo Condensed milk Embaixo tá Yola, 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 yola Da marca do mercado tá 10 reais Ah, aqui ó Leite condensado 10 reais Preço mundial do milho, meu povo A gente tem aqui, ó, 165 gramas de milho Tá mais ou menos uns 4,50 340 gramas, uns 6 e pouquinho É grandona daí A lata maior Olha aqui, vintureiros Dá faz, faz, né? Creme de avelã 25, 900 gramas Isso dá uns 12, sei lá, uns 15 reais Pô, louco Quinzão, velho O maior pota é um quilo de Nutella Similar Ah, mas ele é, né? Que não tá frio, gato Não tem como saber Ah, mas ele não tá no leão O negocinho Gente do céu Olha isso daqui Agora a gente chegou na área Das frutas, né? Hortifruti e tal Mas olha aqui Tudo a granel Cuscuz marroquino Cuscuz completo Olha só Tem variações de cuscuz Amor, arroz basmante Cusco Sério? Arroz, macarrão Olha só, gente Que legal Nossa, gato Um monte de coisa, gente Olha as especiarias lá Nossa, que legal Aqui bastante peixe Também uns peixinhos Bastante não, né? Uns peixinhos Olha aqui, gato Parece um raiz Raiz Olha isso daqui Parece uns limão Tá vendo? Uns limão tai chi Pelado assim Sei lá o que que é É Uns limão mole Uns limão assim Com casca Curioso Bastante Azeitona, né? Tudo que é jeito Vamos aí Vamos dar a voltinha aqui Todo mundo junto Aqui pra gente ir olhando aqui Junto A gente não viu Olha isso aqui Coco ralado Ó, coco rapé Volta onde é que tiraram o rapé Ó, coco rapé aqui Vem 100 gramas Uva pasta De tudo que é jeito Amêndoa 100 gramas 10 reais 10 reais De mistura com pistache Com tudo, gente Umas tâmara ali Um fígado Meu, olha isso daqui, gente Nossa Olha os temperos Você pega no chunchado Por isso que a gente falou Que tava tudo condimentado, né? Olha ali Rarira Poivirinor Molulu Epice Poisson Canela Curry Curcumã Aqui Canela, né? Mirusa Pimenta forte Pimenta forte Bien mielal Tá escrito Que legal, gente Que legal mesmo E aqui eu acho que são os chás, ó Chás Chás Ó, camomila ali Chás Mas Olha como tá fresco as coisas, gente Meu, tá tudo muito bonito E muito fresco, tá? Aparentemente É, muito, muito bonito E muito fresco mesmo, gente Olha os amendoim Olha isso aqui, ó Olha como tá bonito Gente do céu Tá muito, muito bonito as coisas aqui Olha esses amendoim com casca ali Vou dar uma olhadinha nas outras aqui Vamos pro outro lado Vamos juntinho aqui comigo Vem juntinho comigo Pra gente ver aqui Vai Acho que é lentilha ali Mais arroz, tá vendo? Mais arroz Olha a lentilha Lentilha Pós-cassé Eles chamam aqui Feve-cassé Acho que parece uns milho Uns bagão de milho Grande moído, assim Aqueles milho Daí que a gente viu Em outros países Não no Brasil O Brasil a gente tem esse Feijão branco Lentilha Olha só A lentilha Laranja Milho, né? Clássico Nossa Muito legal Muito legal mesmo, assim Chocolates Bastante variedade Bastante coisinha Aqui também Tá? Aí achei aqui Uns chocolates Aqui por uns 4 reais A barrinha de 100 gramas Achei aqui também Por uns 5 reais Uma baixinha Umas barrinhas Também de 100 gramas Todas de 100 gramas Só que daí Umas com amêndoas Umas com uns crocantes Às vezes assim E aí vai subindo, né? Mas é os preços mais baratos Eu gosto sempre Passando espaço Sempre vai pra vocês Os preços mais baratos E depois vai subindo Mas tem na base De uns 5, 5,50 Mais ou menos A barrinha de umas 100 gramas Seguinte A Coca-Cola Não tem Coca 2 litros E aqui a Coca 1.7 É a maior que tem Tá 13 Então 7,50 Água 5 litros de água A gente tá pagando 6,50 aqui Mais ou menos Cartela Com 30 ovos Aqui, ó Mais ou menos uns 20 22 reais Aqui, vai Por aí Melhorou Tava mais caro na Europa O ovo Tudo tá mais barato aqui, né? Tudo? 1 real o ovo, assim Lá a gente tava pagando Uns 2,50 Se não me engano No ovo Aqui a gente O leite A gente vai passar pra vocês O preço do leite normal Mas ele sempre tem um pack Aqui, ó Tá vendo? O pack custaria Tipo 65 de rã Se tu comprar 6 Ele vai ficar 59 Tá vendo? Sempre tem promoção no pack Mas é o que tem O mais barato tá aqui, ó 9 Dá uns 4,50 5 reais 5 reais a caixinha do leite De um litro É Aí tem um Isso aqui tá cheio, ó Creme de Acho que a gente tá achando Que é leite em pó Tá vendo que tá cheio? Na frente do leite Tá cheio desses negócios De vaquinha aqui Ou será que alguma coisa Pra passar? Porque ali do lado, gato Parece que tem uns tabletes dentro Tabletes? Extra creme Hum, olha Um tablet sendo jogado Dentro do negócio aqui, ó Acho que é tipo um leite cremoso Pra jogar no café, assim Ah Aqui, ó Hum, amor Quando a gente tá vendo As pessoas tomarem É, então Por isso que eu falei Que eu achei que era pra passar, assim Quando a gente tá vendo As pessoas tomarem o chá Ah, elas estão tomando um café com leite Será que é isso? Tipo, é um café E tu joga um tablete desse Fica um café com leite, assim Mas e agora, né? E agora, gente? É tablete Ou é pra passar? Porque aqui tá do lado Tá vendo? Doze por cento Shedder 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 Ah, é queijo isso daí, né? Isso não pode ser É, mas... É Mas é que eu acho que o grande problema daqui É que não tem Tá tudo escrito em... Será que é tipo um polengui, assim? Eu acho que é um polengui É, eu acho que... Ai, olha só como as coisas Não sei se tem uma vaquinha sorrindo Eu só sei que é uma vaquinha feliz Acho que é polengui, gata Tá um pãozinho aqui Leva, 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 leva Outra política mundial Que eu e a baixinha a gente adotaria, né, Peter? Que isso facilita muito e ajuda muito as pessoas O presidente do mundo Aham Todos os preços eles deveriam estar em quilo Não importa o produto que for Ou pelo menos a quantidade Tem vários países que já tem, né? Tem o preço do produto E o preço do quilo Ou do litro embaixo como referência Porque aqui, por exemplo A gente tem vários produtos De diferentes preços Diferentes marcas E a gente também tem diferentes tamanhos Então, você entendeu? Daí tem o preço e o tamanho dele Não dá pra saber Daí tem que ficar calculando um monte de coisa Preço e tamanho Preço e tamanho Pra te ver qual que realmente é o melhor Quando tu tem o preço do quilo Tu bate o olho e já sabe Não, aquele ali é o mais em conta Esse aqui são os de valor agregado E aí você escolhe o seu produto, entendeu? Mas a título de curiosidade O mais barato que a gente tinha achado Foi 17 aqui, ó Uns 9 reais mais ou menos 150 gramas Por aí, 60, 70 reais o quilo, assim Vamos lá Agora a gente chegou nas frutas e nas verduras Olha aí Tomate Ronde Agarir 9,50 Dá uns 4,50 o quilo É, uns 4,50 5 reais o quilo Melhorou Lembra? Meu, melhorou Tava 23 reais o quilo do tomate Meu, 5 pila o tomate, gente Ah, maravilha Levanta um tomatinho Batata também, ó 5 pila A batatinha Show de bola, gente Ô, louco Mandiocona aqui Deve estar como 8 reais Mais ou menos 8, pouquinho Berinjela A gente tem aqui por 6 reais Berinjela Pimenta Por uns 8 reais Pimentão aqui Os dois, ó Uns 8 reais o quilo também Do pimentão Muito bonito O verde mais barato ainda É, 6 reais 6 reais o quilo do pimentão Ô, louco Maravilha, gente Precinho de Brasilzão, meu povo Né? Ou até algumas coisas mais baratas Umas mais caras Mas tudo bem, ó 3 reais Aqui, ó O quilo da 3,50 O quilo da cenoura 5 reais mais ou menos Aqui da abobrinha, né? Limão, limão Limão sempre é caro Limão sempre é caro 7 reais o quilo do limão Aqui, 7,50 Mais ou menos A beterraba aqui Dá uns 4 reais São pequenininhas as beterrabas Mas beterraba bonitinha, ó Eles deixam tudo com areia ainda Nem tiram da areia Tá vendo? Ó, as raízes tudo, ó Parece que tiram da areia E trazem pra cá As bandejinhas bonitas Olha aí As caftas Caftas 15 reais aqui Um potinho Com caftazinha Separada Olha as carninhas moídas Muito bonito Unitário Aqui também deve Nossa, a carne tá cara aqui, gente Porque aqui é o preço Unitário de RAM 119 Eu acho que aquilo ali Deve ser o quilo Tá vendo? Tá quase meio quilo 52 Isso vai dar uns 60 Quase 70 reais aqui O quilo da carninha moída, tá? As vezes são muito caprichoso Aqui, gente Muito, muito caprichoso Olha que bonito Essas linguicinhas Bem vermelhas As linguicinhas deles As nossas são mais Branquelinhas As deles Acho que são bem condimentadas Bem vermelhinhas Tá vendo? Aí o açougue Eu acho que aqui a gente Tá vendo a parte de carneiro Eu acho que é isso Uma parte de carneiro Que a gente tá vendo Os preços estão ali A metade Só veio a metade do preço Ali a 139 Cento e pouco Tudo vai de 130 Então vou chutar Aqui que tá numa média Carne de carneiro 70 reais Aqui vai 70 reais o quilo Da carne de carneiro Aqui a carne Então 134 Aqui eu acho que é carne bovina Então 134 Mais uma coisa Mais uns 70 reais O quilo da carne bovina Tá bem bom Bem bonito Olha que as temperadinhas Olha que maravilha As bandejinhas As linguicinhas A cafta ali 109 Dá uns 55 Aqui mais ou menos As linguiças Uns 55 60 reais Aí Tudo bem bonito Muito bonito Nossa a gente não via Muito esses açougues Aqui Olha aqui Dá pra comprar assim 59 Temperadinho Ó Esse aqui tá uns 30 reais O quilo Mas a carne ali Tá parecendo meio Meio diferente Vou dizer assim Frangão Vamos ver o frangão Ó o frango Baixou o preço 30 reais aqui pessoal 30 reais o frango Peito de frango Aqui o peito de frango Tá um pouco mais Uns 42 Mais ou menos Aqui as coxinhas aqui Que tão uns 20 reais Mais ou menos O quilo 25, 30 reais o quilo Aqui a gente tem porco Não Ainda algumas partes aqui De galinha É isso aí Na faixa ali De uns 40 reais Aqui Meu Deus Mas que asa é essa? Isso aqui é uma asa? Gente do céu Isso aqui é uma asa? Eu tô louco Não sei Parece um peito Assim Não sei Mas tá uns 20 pilo ali Rapaziada Gente do céu O que que é isso aqui? Acho que isso aqui Deve ser peru Gente Olha o tamanho Desse peito aqui Que isso? É Aí Olha isso daqui A venda meu povo Olha isso daqui As cabeças Os dentes ali Os dentes e tudo Gente do céu Tem as patinhas pra chupar também Se quiser Pode comprar patinha pra chupar Aqui eu acho que eles fazem uns pratos também Se quiser É E aí gente Mas o detalhe é que a gente sempre só janta E olha só Eles tão colocando a comida aqui agora Que tá fresquinha a noite E não vai Mas olha isso aqui Olha 15 reais Dois pedaços de frango Um arrozinho e um salado Olha Mas é o que eu tava falando O detalhe é que o cara tá fazendo isso agora Né gato Pro café é legal Mas a gente vai comer a noite Jantar Mas olha que bonitão gente Umas lula ali 15 pilo É bastante comida pra 15 reais Aham Muito bom Gente não vão achar Usa o tradutor gente Usa o tradutor Ele é muito bom Usa o tradutor Aí Viande Ache Magre Continua sem traduzir Continua a mesma coisa Não tem gente Tem que ser no feeling Na degustação Aí a gente agora achou aqui Lembra que eu falei do peitão e tal Do negócio Dinde A gente acredita que é peru Na tradução deu isso E faz sentido Mas a gente passou por tudo Passou porque na verdade Eu achei que isso aqui no caso era porco Não tem porco à venda Peta Porque o porco Na religião muçulmana Não é permitido comer O Alcorão diz Não beberei o sangue Não comerei o porco Em certo ponto Não tem porco Não tem porco Não tem porco Visto alguma coisa aqui Tem o halal Que o halal é tipo as carnes permitidas Para comer Uma coisa nesse sentido Daí eu tinha lembrado disso Que acho que o porco Não entrava nessa turma Não vai ter porquinho Não tem porco Que curioso né 4 reais o quilo da cebola então E aqui tem a cebola roxa também A mesma coisa Uns 4 reais 4 e pouquinho Gente olha essa confeitaria Muito doce meu povo Olha isso Uns 35 reais mais ou menos Eu acho que é o quilo 35 reais acho que eles vendem por quilo Aqui Pagando De meio metro Custa 70 centavos Mais ou menos Nossa Tá muito bom Um pão fatiado Branco padrão De 500 gramas São 5 5 e 50 Muito bom também Tá na média do que a gente vem pagando É que na verdade Tá tudo Tá tudo muito mais barato Que na Europa Então A gente tá balizando O preço de Brasilzão Então meu Volta a ser muito Olha isso aqui ó Tá bem fofinho Fresquinho Tem 10 pãezinhos assim Tá também uns 5 e pouco 5 e 50 mais ou menos Laranja aqui ó A gente tá com 6 reais Umas laranjas Pera aqui será Maçã Maçã verde 11 reais 12 reais mais ou menos O quilo da maçã verde Ameixa Olha essas ameixas Será que é ameixa né Mas é diferente né Mas olha essa ameixa deles aqui gente Meu Deus do céu Mas tá com cheirinho de ameixa aqui Olha que diferente Acho que essa daqui a gente vai levar Nossa Mas tá 20 reais o quilo mais ou menos Pera Tá 10 reais o quilo 22 reais Acho que é daí as normais né As ameixas normais Melão 10 reais o quilo Melãozão amarelo nosso A gente quando começa também A enxergar um pouco Quando a evolução vem chegando E as coisas vêm chegando Pode ver que o mercado tá lindo As coisas tão muito bonitas aqui Mas ainda não tem aqui Pelo menos esse mercado enorme Não tem o mercado automático Lembra? Que a gente tem os caixas automáticos Aqui ainda todos eles Têm caixa manual Digamos assim Pra gente passar O primeiro lugar onde a gente Deixar a gente usar o cartão Porque tem que pontuar isso né E funcionou O detalhe não é não aceitar O cartão da Nômade É que tem lugares aqui Que não tá aceitando cartão nenhum Então É então Eles querem pagar em dinheiro Quando aceita Pelo menos o primeiro Que aceitava cartão Aceitou eles Sucesso Não deu nem bola Parecia que eu era Uma pessoa que morava aqui Um marroquino Deixa lá Bibi Bibi